Meu nome é Andréia, eu tenho 46 anos, meu filho João Pedro tem 18 anos, ele foi adotado quando tinha 15 dias. Com um ano e um mês ele teve uma convulsão, depois com o decorrer do tempo, fazendo tratamento com neuro, com psiquiatra, se viu que ele tinha autismo. Foi uma coisa diferente, nova e aquela coisa de tu idealizar o teu filho e de uma hora pra outra as coisas passam a ser diferentes, mais diferentes do que tu pensava. E eu penso que o João veio pra também ensinar pra toda a minha família e pra família do meu marido que as coisas podem ser diferentes e que não é ruim ser diferente, é só diferente. É o filho que a gente ama, que nos ensina, que nos surpreende e o filho mais carinhoso, mesmo com autismo, que a gente poderia ter.